Discutir os novos caminhos da educação e os vínculos com o mercado de trabalho. Este foi um dos temas do segundo fórum Educação do Piauí, que reuniu os gestores e professores de escolas das redes públicas e privadas do Estado. Tudo o que é de mais importante nesse momento que o Brasil está vivendo, de transformação, nós estamos aqui conversando, discutindo, para que a gente possa transmitir as nossas sugestões e as nossas ideias para as comissões que estão trabalhando no Congresso Nacional. O fórum contou com a participação do médico-psiquiatra, escritor e professor Isami Tiba, que proferiu a palestra Ensinar Aprendendo, novos paradigmas na educação. O ensino não é mais ser uma capacidade em conhecimentos, assim, ou em informações, mas sim saber usar os conhecimentos que eles têm que construir. O que muda a vida é conhecimento, não é informação. Para o professor Isami Tiba, a forma de fazer educação no Brasil ainda está longe do ideal. É nesse sentido que eu vejo que essas minhas viagens, a minha vinda aqui para Teresina, é uma oportunidade grande de trazer o que mais atual existe no mundo em relação às escolas que estão propiciando, estão provocando uma reorganização do mundo em classificações de educação. Esse seminário é um espaço por excelência para a gente escutar que alguém que tem realmente um know-how, não só na educação por si só, mas no próprio conhecimento da psicologia, e que a partir daqui a gente possa acumular mais força, conhecimento, para que nós possamos continuar mudando realmente a face do nosso estado e do nosso país. Então, vamos lá.